olá até aqui estão me assistindo como eu disse eu vou fazer o final bom de doki doki estamos agora com a rota da yuri e nessa parte que eu parei agora vai ter uma parte muito importante vamos só pulando tudo vamos pular tudo que eu não tô nem aí a história já tá me cansando meu céu logo logo vai acabar não se preocupe vamos continuando aqui como eu disse tá na rota da yuri se você não tá entendendo nada vai ter uma playlist com tudo direitinho dá pra você ver o vídeo ok estamos na rota da yuri nessa parte como você já sabe as duas vão brigar por causa do poema blá blá e eu tenho que escolher uma das duas dessa vez eu tenho que escolher a yuri o que eu acho que seria o mais justo desde o início porque de fato ela não fez quase nada é só porque a natsuki ela é muito assim a natsuki é aquela pessoa que a gente chama de cindere que ela parece toda braba irritada mas no fundo ela é boazinha e tal mas enfim ela é muito grossa com todo mundo mas enfim então eu tenho que escolher a yuri nessa parte aqui porque é importante tá yuri eu vou pular nessa parte importante eu vou pular agora até a parte que é importante agora que é o poema o próximo poema que eu vou ter que escrever ok espera um pouquinho é do outro vídeo que eu tô gravando tudo direto meu deus eu tô ficando cansada tá tchau até a próxima parte ok voltamos com a parte do poema sem enrolação eu quero terminar isso mais rápido possível só tô ficando cansada tá as palavras que ela gosta de estrelado eu acho que era ela sofrimento não sofrimento não era outra questionar destino pesar eu acho que era ela não é a outra aventura ea é outra e retrato oceano não é entropia a paz não era outra o que que a paz é essa daqui Tá libidinoso Persistente, eu acho que era ela Eterno Não, 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 eterno era outro, infinito, pronto Agonizante Cachoeira, era ela Não, não, era outro, eu acho que eu tô confundindo tudo, meu Deus do céu Tá, deixa eu ver Calamidade, eu acho que é ela, não é possível Ah, pelo amor de Deus, assustador, eu sei que é ela Tempo, não, não, não Eu vou ler direitinho porque eu tô com medo de eu errar Ambiente Tá, deixa eu ver, eu tô lendo aqui, eu tô lendo aqui, tá Meu Deus do céu, eu tô falhando, eu tô Ai, eu tô falando tudo errado Porque eu tô cansada, gente, eu tô tendo que ler muito Tô fazendo tudo direitinho aqui, meu Deus Pra gente conseguir fazer o final bom E talvez nem dê certo Tá Hum, eu acho que ela é pulso Tá, pulso Ai, eu tô errando tudo Meu Deus do céu Que atividade eu sei que é ela É porque algumas palavras mudam Intelectual Eu acho que é ela sim Pera aí É porque algumas palavras mudam muito Porque tem três pessoas aí Eu nunca sei o que eu posso colocar Eu acho que clima que você é ela, será? Ai, meu Deus do céu, é ela? Tá Pirotecnia, eu acho que era ela Inconstante também era ela Vertigem Tá, eu só confio de ir aqui ver se é ela mesmo Se eu pegar a rota dela Porque senão vai tá tudo errado Tá, essa parte aqui é igual Todo mundo pegou essa parte A Sayori, como sempre, querendo roubar a gente Né, Sayori? É, muito espertinha, né? Querendo enganar a gente pra pagar o dinheiro do lanche dela Muito bonito É, a Natsuki jogou um biscoito nela Nanananananana Tô pulando aqui só pra ter certeza Porque Foi esse poema que eu fiz Tinha muitas palavras que Não eram da Yuri Então eu quero ter certeza se eu acertei Só por precaução Eu não preciso fazer todas as palavras da Yuri Mas eu também tenho que fazer a maioria, entende? Só pra ter certeza Senão eu vou ter que fazer tudo de novo Meu Deus do céu Por favor, que eu tenha acertado Por favor Tá Aleluia Pronto, é a rota dela Eu vou parar agora Eu só vou voltar agora na próxima escolha, ok? Vai demorar Se eu tô ficando cansada Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer o final bom, ok? Estamos aqui de volta Nessa parte em que a Sayori pergunta novamente Se a gente iria pra casa com ela ou com a Yuri Vamos escolher com a Yuri Porque é a rota da Yuri, né? Eu vou escrever mais um poeminha Mais uma coisinha assim Pra conseguir Tá, vamos logo Sem enrolação Deixa eu ver Ambicionar Oceano não era ela não, eu acho Vazio Eu acho Não Ah Eu era parte da Yuri Meu Deus do céu Tá Amplexo Será que é ela? O que quer dizer amplexo? Porcaria Tempo? Será que ela era mesmo? Ansiedade Vitalidade Destino 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 Meu Deus do céu Tô com medo De eu fazer alguma coisa Deslumbrante É sério Um monte de coisa que eu boto pra Yuri A Sayori também gosta Sério Meu Deus do céu Noite gelada Eu sei que é ela Apodrecer Será que ela era? É porque eu esqueci Tem algumas palavras que não estão Você pode procurar É porque tem algumas palavras Que não dá pra traduzir E tem palavras que podem variar Algumas palavras a Yuri pode gostar Outra Sayori Enfim As duas tem esse jeitinho meio esquisito Hum Ai O que que eu vou convocar? Impressionante Eu acho que era ela Ai porcaria Meu Deus do céu Eu acho que tá escolhendo a Sayori Porque ela tá ficando chata Ela tá ficando Desordem Eu acho que é ela Meu Deus do céu Tô com medo Tá agonizando Era ela Com certeza Vertigem Incongruente Jornada Não Retrato Retrato Alma Eu acho que era ela Ou era a Sayori Ai Calma Não não Calma era outra Eu vou colocar a Alma Meu Deus do céu A Sayori também gosta Desarmo Contaminada Contaminada Tá Hum Espiar Eu acho que era ela Cadê aqui ó Cadê? Deixa eu ler Porque eu tô Tudo anotado aqui Eu preciso ler direitinho Espiar é ela Espiar é ela Julgamento é ela Calor Folga Eu acho que calor é ela Será? Natureza Não, natureza não Calor Não Não É uma Não é uma Pocaria Realidade Tá Deixa eu ver Surpreendente Especial Sofrimento Não Melocolina Melocolina Determinada Eu acho que era ela Vamos ver se eu peguei Tudo direitinho Acho que essa altura Não importa muito Porque Bom Nessa parte não tem nada A ver com o poema Eu vou pular até a parte Realmente importante Como eu disse Outra vez Vamos escolher a Yuri Sem enrolação Eu vou pular de novo A parte importante Mais uma vez Espera um pouquinho Ok? Chegamos aqui Na última parte importante Que eu falei A última parte do vídeo De hoje Meu Deus do céu Finalmente eu acabei Acabamos as três rotas E como sempre Eu disse em todas as rotas Nós temos que escolher aqui Quando a Sayura se declara pra gente Temos que escolher a opção De eu te amo Agora já foi A gente já fez tudo Que tinha que fazer Pra fazer o final bom Depois só pulando essa parte Eu não vou pular Porque Ó que imagem linda Meu Deus do céu Eu tenho que tirar um print disso Coisa linda Enfim Então eu tô ficando por aqui No próximo vídeo Não vai ter mais nada agora importante No próximo vídeo Finalmente vamos saber Se vai ter um final bom mesmo Se eu fiz tudo certo Se Se o final bom Também serve pra esse mode Aqui Que é a adaptação Do jogo em português Se realmente existe Ou se Não dá pra fazer Então é isso O vídeo que ficou por aqui Espero que você tenha gostado Você ainda é muito curioso Comigo também Pra saber se o final vai dar certo Um beijo E até a próxima Seja feliz